Olha o almoçando aqui na casa do meu primo, olha que mesa bonita de comida Comida maravilhosa aqui, muita comida pra todo mundo Dá uma olhada nessas criancinhas aqui, que coisa mais linda que eu tava ali sentado Me deu vontade de vir ver eles aqui almoçando, um na panelinha, outro no pratinho Vocês tá vendo aí né, que coisa linda aí, todo mundo almoçando Tem mais dois ali, vou continuar o meu almoço aqui, o Luan Os dois tá ali no fundo almoçando ali mais um pouco Tem uma galera almoçando aqui Manda um alô pra essa galera maravilhosa Ué o que esse cara tá comendo, ué que coxa de frango O cara tá mandando aqui sua cervejinha, tá mandando uma boemazinha Aí sim galera, né, um almoço maravilhoso aqui hoje, domingão aqui em Caculé, Bahia Na casa do meu primo Jovanda aí ó, esse é o cara aí do peito aí ó Vamos aí junto, olha lá pra vocês ver o monte de melancia que ele tem aqui Aqui tá em construção, o cara não para de aumentar a casa, mas vai ficar maravilhoso aqui Vou almoçar galera Ai que maravilha, deixa eu almoçar, meu almoço tá aqui Ali tá a galerinha sentada ali almoçando debaixo da pia Olha que coisa linda lá ó Olha os cachorrinhos, o gatinho Valeu galera, fui!